E aí rapaziada do YouTube beleza? Galera vou mostrar para vocês um esquadro que eu fiz aqui Olha que maravilha desse quadro eu não fiz galera aquele corte 45 porque é o seguinte o alumínio é muito fino demais e eu estava sem as cunhas para colocar então olha como eu fiz aqui galera preso aqui ó que não solta tá arrebitado aqui a mesma coisa pessoal olha lá o corte ali dentro o corte lá e olha aí a única parte que eu não separei pessoal aqui ó você pode ver que o alumínio é tão fino ó que ele até abriu um pouquinho aqui muito fino demais aquelas réguas mais levinha né aí essa parte eu não separei cortei né cortei não separei aí abri a cava dentro para dobrar ela para encaixar aqui ó aí fiz a medição dessa largura cortei até aqui aí e ficou firme demais galera com os arrebites aí olha fica maravilha nesse quadro aí perfeito para medição de parede colocação de pisos muito bom sem erro tá né depois eu vou tá postando um vídeo aí ensinando vocês como que faz um esquadro desse aí vou comprar uma outra régua aí um pouco mais grossa e mostrando para vocês como que se faz os cortes aqui certinho sem separar aqui e é isso aí muito fácil fazer você vai comprar um esquadro aí você paga muito caro nele se você quiser fazer um mais barato você compra uma régua dessa aqui mais barato e tem esquadro aí por um bom tempo aí a mesma tampinha a gente usa na tampa os dois lados é perfeito esquadro aí beleza galera vou deixar aí para vocês inscreve no canal aí se você não tem como foi escrito aí que eu vou mostrar para vocês aí como se faz um desse aí beleza valeu e até a próxima aí a dica aí essa régua é uma régua de três metros se vocês quiser um essa régua de dois metros né no caso se vocês quiserem unir um esquadro maior você vai ter que comprar uma régua de três metros aí para vocês fazer um grande aí aqui para medir parede é bem melhor um esquadro maior mas isso aqui até que ele tá bom ele tem para ver que eu até numerei aqui ó 80 por 60 aqui esse tamanho que dá você corta 80 por 60 que você vai precisar de um pedaço de 60 também para você colocar essa trava aqui no meio beleza mas é isso aí gostou deixa o like e se inscreve no canal aí para nos ajudar aí beleza valeu é nós